Música Uma grande referência do Carnaval Paulistano, dono de 5 títulos e um tricampeonato. Em 2025, segue na vai vai e chega a apoteosa do Carnaval Carioca, assumindo a verde-rosa mangueira. Com vocês, Sidney França. Olá Sidney, tudo bem querido? Olá Mauro, tudo bem? Tudo bem. Como é que está essa nova empreitada, a sua chegada ao Rio de Janeiro? A gente vai conversar como você está entendendo um pouco do Rio, quais são as diferenças dos seus trabalhos anteriores lá em São Paulo. Enfim, tem muita coisa para a gente perguntar, até para o público que ainda não te conhece, que o nosso programa não é só direto para as pessoas que gostam de Carnaval, é o público em geral. Então é importante apresentar você para o público do Carnaval e para o público em geral também, né? Sim, uma grande oportunidade estar aqui conversando com você e falando com as pessoas sobre esse momento, um tanto quanto novo e até, eu posso até dizer inusitado na minha trajetória, porque não é algo que eu buscava, mas aconteceu. Estamos aí. Acho que os melhores, os resultados melhores vêm quando a coisa aparece do nada, assim. Pois é. O Sidney, você é de origem lá da Mocidade Alegre, né? Sua mãe já era integrante da escola, não é isso? Isso, exatamente. Eu sou nascido na Zona Norte de São Paulo, mais especificamente no bairro da Casa Verde. A Casa Verde é um celeiro de grandes ambistas, né? Então eu sou a pessoa que nasceu na hora certa e no lugar certo. E desde muito pequeno, levado pela minha mãe, minha mãe foi passista, naquela época se falava até cabrocha da Mocidade Alegre. E sou nascido em 1980, então por volta de 82, 83 eu passo a frequentar a escola de samba Mocidade Alegre, que é uma escola bastante conceituada e tradicional em São Paulo. E nessa escola eu desde muito pequeno, né? Então desde a fase antes da ala das crianças, depois da ala das crianças, ala jovem, me envolvo com o departamento cultural, até que me torno carnavalesco da agremiação. E quantos anos, mais ou menos, desse período aí de trabalho? Dentro da Mocidade? Então, eu chego na Mocidade com meus dois anos de idade. Passo a desfilar com sete anos. Aos 14 me torno do departamento jovem, aos 25 vou para o departamento cultural e aos 28 me torno carnavalesco. Que legal, né? Então quem te deu a primeira oportunidade foi a Mocidade Alegre. Sim, sim. O meu grande berço no samba e no carnaval é a Mocidade Alegre. Legal. E você, na verdade, você é formado em economia, né? É, eu tenho duas graduações. Primeira, economia, antes de enveredar para o caminho do carnaval. E já carnavalesco da Mocidade Alegre, eu resolvo fazer história. Então minha segunda graduação é na área de história. Mas por que economia antes das artes? Então, eu não tive intenção de ser carnavalesco. Isso foi quase um acidente. Isso aconteceu na minha trajetória, em decorrência da questão da escola que precisava de alguém. E eu já estava muito enquadrado na estrutura, como diretor cultural, assessorando outros carnavalescos. Então eu não busquei. Então eu sempre entendi que a minha vida não era no carnaval, que o carnaval seria um hobby para mim. Então eu, quando eu penso no que eu vou estudar, eu sempre gostei de história, matemática, sociologia. Então eu fui fazer economia. Mas no último ano da faculdade foi quando eu me envolvo profissionalmente com a Mocidade Alegre. E acaba que você usa tudo isso dentro do teu projeto de carnaval, né? Principalmente a economia, né? É, pois é. Não economia no sentido amplo da palavra, mas no sentido de planejar o seu carnaval. Então hoje, muitas ferramentas que eu utilizo hoje... Eu sou um maníaco das planilhas, né? Eu tenho a planilha de pluma, de arame, de tecidos sublimados e aí vai. Então isso vem muito da formação economia. Você construiu um estilo próprio de trabalho, né? E não estou aqui falando nenhuma crise do Carnaval de São Paulo, até porque fiz carreira lá, deixei grandes amigos, tive momentos muito bacanas em São Paulo. Mas não sei se você concorda que o Carnaval de São Paulo não dá muito protagonismo aos carnavalistas. No caso de você, que você tem vários campeonatos, você é uma figura de renome, o Jorge Freitas... Eu sinto que falta um pouco do que o Rio te proporciona. No Rio de Janeiro, já já você vai estar andando na rua, vão dizer, é Sidney da Mangueira, olha o Sidney, olha o Renato Laje, olha a querida Rosa Magalhães. Entendeu? Eu acho que o Rio dá mais protagonismo, né? Não digo importância, eu digo protagonismo. E eu acho que São Paulo ainda se retrai um pouco na questão de você divulgar o seu artista. Entendeu? Eu acho que tem muita gente que você pergunta, quem são os carnavalistas de São Paulo? Aqui no Rio, gente apaixonada por carnaval. Eles vão talvez dizer o seu nome, que é o mais conhecido, o Jorge Freitas... E fica aquela coisa meio no... O que você acha que acontece isso em São Paulo? Olha, eu já pensei muito nessa questão. E eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como o Carnaval de São Paulo se constituiu. Historicamente, o Carnaval de São Paulo não foi entregue à criação do artista. Sempre foi na base do presidente que fazia o que dava. E não priorizar uma assinatura, um conceito, um estilo. É muito tardio essa questão do carnavalesco, que tem uma proposta. As escolas de São Paulo, até começo dos anos 2000, talvez, o presidente sempre teve uma função de administrador que tinha que dar conta de até onde a estrutura dele conseguia gerar uma solução estética. Tanto que hoje o Carnaval de São Paulo é muito marcado por presidentes que se intrometem muito dentro do processo de feitura do Carnaval. Isso eu falo sem nenhum tipo de problema ou constrangimento, porque é uma verdade, é uma constatação. Durante muito tempo, o carnavalesco era apenas uma figura que tinha uma proposição plástica em que o estilo, a assinatura e a sua peculiaridade pouco importava. É muito recente em São Paulo essa autoria artística. É muito recente. Interessante. Tanto que a maioria das escolas, elas têm uma tendência de atrito entre Carnavalesco e o presidente, muito forte. E eu vivi isso por muitos anos, não só na Mocidade Alegre, a escola que me formou, mas em outras agremiações também. Porque eu faço parte de uma geração que é muito conectada com o Rio, porque a internet aproximou. Então, eu sou de uma geração que... O João, a Rosa, Renato, você também, Mauro, são artistas que foram nos trazendo esse estofo, essa bagagem. E aí, talvez eu seja da primeira geração de Carnavalescos de São Paulo que se impõe perante a estrutura administrativa e fala, não, eu tenho o meu estilo, eu tenho uma marca e a gente precisa negociar para que ela seja respeitada. A gente tem que ser muito seguro para fazer isso. Eu acho que acontece lá, que acaba que os presidentes, de uma maneira geral, acabam meio que intimidando esse tipo de... Não, espera aí, não é isso. É isso mesmo. O artista sou eu, sou eu. É isso. Eu trabalhei... Existe um desencorajamento. Eu trabalhei em muitas escolas. Umas me davam protagonismo porque não tinha estrutura nenhuma para tocar, então jogavam tudo em cima de mim. Aí eu tinha que fazer uma série de coisas porque o presidente não tinha. Outras, os presidentes, não, eu não gosto disso, não uso aquilo. É isso. E a parte, é, o ano passado eu deixei você livre, mas esse ano eu vou votar mais... Como assim? Eu fui vice-campeão no ano passado, há um décimo do campeonato. Aí no ano seguinte, não, esse ano eu vou tomar a frente. Como tomar a frente? Você utilizou de uma questão, ah, o ano passado eu fui vice-campeão. Até isso eu já percebi muito em São Paulo. Quando a escola dá certo, tem uma disputa pelo protagonismo, quem foi a matriz do sucesso? E dificilmente alguém olha e fala, olha, o meu carnavalesco conseguiu criar um conceito de carnaval que nos levou ao êxito. Isso é muito raro em São Paulo. E eu estou sempre... Eu faço, talvez, parte de uma geração que tem um enfrentamento muito feroz. Eu, quando chego numa escola, hoje, a minha moeda, vamos dizer assim, a minha negociação com o presidente não é a grana. É onde entra o nosso grau de negociação. É a minha autonomia, desde a escolha do enredo, né? Tem muitos presidentes em São Paulo que talvez jamais queiram me contratar. Por quê? Porque eles sabem que eu não vou aceitar algum enredo imposto só para ter lugar no carnaval de São Paulo. Hoje, eu olho para o presidente e falo, cara, se você não deixar eu participar, pelo menos participar, mesmo que eu não tenha a última palavra. Sim, sim. Mas se a minha voz não for fundamental para a definição do enredo, já não me interessa estar na sua escola. Isso segue também para a escolha de Samba e Enredo. Também, escolha de Samba e Enredo também. Porque, por exemplo, Rosa Magalhães, na Imperatriz, tinha peso dois na escolha de Samba e Enredo. O enredo era dela. Pois é. Uma grande mestre, professora, enfim, com conhecimento vasto. Ela tinha peso dois, né? E nessas escolas em geral, às vezes, eu lembro de uma que eu trabalhei, que fomos conversar nos bastidores sobre o Samba. Não, o Samba vai ser esse, vai ser esse. Todos concordam, o Samba vai ser esse. Samba, vou dar um chute. Samba três, sim. Samba três. Da sala de reunião até o palco, o presidente mudou de ideia e fez uma fusão. Vou somar, vou juntar o três com o sete. Ficou todo mundo. E foi. Pois é. O resultado sai semana que vem. Que loucura isso, né? Então, a gente é bem diferente. Para você ter uma noção em São Paulo, eu já cheguei a colocar no meu contrato, contrato mesmo. Sim. É registrado em cartório que as minhas condições de trabalho incluíam, inclusive, ter peso na escolha do Samba. Porque a escola era historicamente conhecida por ter um desprezo pela figura do artista como alguém, um propositor, um criador, um artista que sabe qual é a essência musical que aquela história necessita para ser apresentada no desfile. Desenvolvido. E eu coloquei em contrato. Então, assim, eu falei, olha, eu trabalho na tua escola, mas a gente vai fazer um contrato e eu vou colocar as... Você coloca as suas cláusulas, a que te favorece, talvez, cronograma, quando os desenhos têm que chegar para favorecer a sua estrutura, mas o que me atende é isso, isso e isso. E dentre as cláusulas estava. É ter peso um, ser decisivo na escolha do Samba. E isso não deveria ser um assunto por um contrato que colocasse a instituição... Quando você contrata o artista... Imposição de obrigatoriedade. Desculpe te interromper. Mas quando você contrata o artista, qual é o estilo do Mauro Quintais? Qual é o estilo do Renato? Qual é o estilo do Paulo Barba? Qual é o estilo do cine... Você contrata o artista, mas você tem conhecimento do estilo, daquilo que ele vai agregar à escola. E por isso que eu acho que em São Paulo... Eu vejo você, eu vejo o Jorge Freitas, né? Mas, às vezes, quem são os outros? Quem são os outros? Entendeu? Sim. E, sei lá, eu ia falar uma coisa que o Manu nem fala. É, são questões muito abrangentes até. Isso envolve, como eu disse no começo da minha fala, isso envolve muito da historicidade do Carnaval de São Paulo. Historicamente, os presidentes tinham decisão total sobre o barracão. É, talvez porque estavam construindo uma identidade carnavalesca para São Paulo. Talvez isso. Se você busca a década de 90, você vai perceber que muitos carnavalescos do Rio passaram por São Paulo. O Alexandre passou por lá, no Camisa Verde e Branco, inclusive. Mas ele não tinha uma performance presencial de um carnavalesco. Ele entregava o projeto e se ausentava. Ele fez império também, né? Então, isso gerou nas diretorias uma sensação de... A função dele é me entregar um projeto registrado, desenhado, e eu tenho que tirar do papel. E as decisões cotidianas são minhas. Também passa por aí. Uma das grandes diferenças que eu vejo do Carnaval do Rio e São Paulo, que, na minha opinião, talvez torne o Carnaval de São Paulo, às vezes, meio igual, vamos ser mais objetivos, igual. Repito, não é o seu caso e o caso de outros artistas que se impõem enquanto artista. É a presença de Parintins, né? Porque 99,9% da mão de obra de São Paulo vem de Parintins. Então, você tem do ferreiro ao pintor de arte, o escultor. O forrador. Eles sonham e não iluminam, né? Sim. Só não iluminam. E talvez a carpintaria não faça, embora eu tenha trabalhado... Já trabalhei com alguns também. Eu também. Eu trabalhei numa escola que os caras botavam lá um arame e iam fazendo aquela coisa. Você acha que essa presença amassante, nada contra os artistas de Parintins, até porque adoro todos e já fiz, já tive idas também a Parintins, enfim. E o meu próprio enredisto, o Diego Araújo, é expor em Parintins, ele é caprichoso, doente, e coisa e tal. Então, você acha que essa presença muito marcante do grupo de Parintins em São Paulo cria, talvez, uma uniformidade na estética? Porque uma vez eu vi uma foto aérea da concentração, com as baias, coisa e tal. Você olhava aquilo, parecia que era uma escola só. Então, eu estou exagerando, lógico, mas parece que as cores eram as mesmas, é o florescente. Você acha que isso... Eu estou viajando ou não, né? Não, não, eu acho que você está viajando... Isso você está falando de São Paulo, especificamente. São Paulo. Tá. Eu penso que o Carnaval de São Paulo, especialmente de 10 anos para cá, ele criou um engessamento exacerbado até e desnecessário. Eu acho que o Flair está com a preguiça, inclusive. Tem uma certa preguiça intelectual. Adorei isso. No ponto de que... Eu acho que tem duas questões para se analisar. Ao ponto que os gestores, em última instância os presidentes, eles vão modelando todos os critérios de julgamento para atender ao risco zero de perder nota, porque ninguém quer perder nota. Então, cria um protecionismo onde o jurado acaba sendo blindado, ele acaba sendo cercado. Mas, por um outro lado, entrando no que você disse quanto à produção visual, eu vejo que tem outro tipo de preguiça, que é a preguiça formativa. Eu acho que já... E eu acho que o Rio também poderia entrar dentro desse contexto. Eu acho que já passou da hora das ligas promoverem uma escola de formação de artistas para que pessoas de Rio, São Paulo, enfim, também esculpissem, também pintassem. Não que... Eu não estou falando de criar um parâmetro de comparativo entre quem pinta melhor, alguém de São Paulo ou alguém de Parintins. Não é isso. É uma questão de formação. É uma questão de formação. Até porque... Olha o que já aconteceu comigo, Mauro. Já aconteceu no Carnaval de 2014, na Mocidade Alegre. O tema era fé. E meu último carro falava sobre uma fé ecumênica. E eu projetei uma alegoria que tinha uma figura feminina mística e ela tinha traços ocidentais. E o rapaz de Parintins, quando eu chego no barracão, a feição era... Indígena. Indígena. E eu falei, olha... Eu não preciso dizer o nome do artista, até porque de repente coloca ele numa questão. E ele falou, não, eu fiz... Apesar do desenho estar muito claro, mas foi muito mais orgânico para mim. Ele não usou essa palavra, mas ele disse, foi muito mais fácil eu fazer traços que eu domino. E eu falei, não, mas a criação não é étnica. Eu preciso de um rosto mais generalizado, porque o ecumenismo, ele não entra num grau de etnia ou de regionalidade. Então isso mostra que quando você prepara um profissional que ele tem não só um regionalismo, mas ele tem uma visão de arte, uma visão de uma estrutura estética... O que é difícil. É, que isso exige uma cultura mais ampla, um estudo. E aí você nem sempre aquela mão de obra de Parintins vai atender a uma demanda que pede uma pesquisa para além do que o carnavalesco propõe. É o que o artista assimila e devolve. Eu acho, Cisne, que a gente pode pegar como exemplo a sua fala e citar, por exemplo, Parintins. Desde pequeno, as crianças estão ali aprendendo a esculpir, fazer pintura de arte, desenhar, a colorir, a pintar, fazer figurino, desde pequenininho. Então aquilo já está na formação da criança e certamente ele vai... Eu trabalho hoje com um figurinista de Parintins, que é um traço maravilhoso. E desde pequenininho ele faz. E essa coisa que você falou também de você criar um estilo e aí você chega, o Parintins fez uma cara regional, isso eu já sofri muito com isso. Muito com isso. Então aí que entra a figura do diretor artístico. Que é o carnavalesco, tem que ser um diretor artístico, ele não pode se submeter. Eu vou citar como exemplo e depois a gente vai para o intervalo. Sobre um pintor de arte que eu trabalhei, um projeto que falava de um estilo mais europeu, que era uma coisa mais clássica, coisa e tal. E aí veio na minha mão o pedido de tinta. Olha, essas tintas aqui foram pedidas para pintar o carnaval. Eu olhei e falei, mas só tinha tinta fluorescente. Eu falei, mas não tem nenhum nada fluorescente no meu projeto. Aí chamei ele aqui e falei, olha, tem alguma coisa errada, você só comprou tinta fluorescente. Ele falou, não, mas eu também sou artista. Eu falei, veja bem, você é artista quando a criação é sua, quando o espaço é seu. Aqui você é uma extensão do meu trabalho. Portanto, essa lista de tinta eu não vou comprar. E aí a gente passou o ano todo meio na rusca, até eu dei para ele pintar alguma coisa de fluorescente ali, mas não era leitura. Ou seja, a gente vai partir agora para um rápido intervalo e eu volto já com esse nosso bate-papo no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo aqui conversando com o artista Sidney França. Sidney, vamos falar um pouco de Parintins. Para o público que não conhece, Parintins é uma grande festa que acontece no Amazonas, numa ilha chamada Parintins, onde dois bois, há mais de 100 anos, disputam o garantido e o caprichoso. É uma festa maravilhosa que vale a pena conhecer. Sidney, reedição. Você já fez algumas reedições, né? Cita para a gente quais foram e como é que foi o resultado de tudo isso. Pois é, eu fiz duas reedições na minha trajetória. A primeira foi na Gaviões da Fiel, no ano de 2019. Naquele ano eu completava 25 anos do Carnaval de 94, quando a Gaviões fez um Carnaval histórico em São Paulo, chamado A Saliva do Santo. E o Veneno da Serpente, que contava a história do tabaco, da erva. E é interessante... Você lembra quem era o artista? Você lembra quem era o artista? Em 94 foi Raul Diniz. Hoje o Raul mora na Espanha, um artista plástico, mora lá na Europa. Vive entre Portugal e Espanha, vendendo as obras incríveis dele. E curiosamente, minhas duas únicas reedições são ambas do Raul Diniz em escolas diferentes em São Paulo. Olha que bonito. Inclusive, eu falei para ele pelo Skype, que mais uma eu peço música no Fantástico. Mais uma reedição dele eu peço música no Fantástico. Então, a primeira foi na Gaviões da Fiel, em 2019. E a segunda foi no Vai Vai, no grupo de acesso, em 2023. Quando nós fizemos outro Carnaval do Raul, dessa vez de 2005, chamado Eu Também Sou Imortal, falando sobre a imortalidade. Então, foram minhas duas aventuras de reedição. Foram duas grandes aventuras, aliás. Bacana isso. Você e o Espinosa são dois artistas de São Paulo que chegaram no Rio. E você agora, no seu primeiro ano, mas certamente vai se firmar. E o Chico também, com uma trajetória bonita aqui, inclusive com campeonatos. Qual é o grande desafio dessa pessoa que chega aqui? E que olhar que você tem para toda essa estrutura? Você já está se acostumando? Você se preparou? Você estudou? Porque eu vou destacar, por exemplo, o meu exemplo, no caso, que quando eu fui para São Paulo fazer Gaviões, eu fui com uma cabeça totalmente nada a ver com o Carnaval de São Paulo. Eu quis levar para São Paulo o que eu fazia no Rio. E não deu certo. Porque, na verdade, embora o viés seja o mesmo, são duas festas totalmente diferentes. Você se prepara, nesse caso específico da mangueira, você se preparou para entender isso e como é que eu vou agir? Eu, para além da preparação, porque a preparação significa que em algum momento essa possibilidade se tornou real. Isso é muito recente na minha história. A minha história com a mangueira começa na Semana da Apuração, com o contato da gremiação, que se consolidou no dia do desfile das campeãs. Mas eu frequento, eu sou nascido em 80, então, portanto, eu estou com 43 anos. Esse ano eu faço 44. E desde 1998 eu frequento a Sapucaí. Então, por mais que profissionalmente a mangueira e o Carnaval do Rio tenham aparecido na minha história agora, mas a minha ligação com o Carnaval do Rio, claro que como espectador, como amante da festa, vem de décadas. Então, a linguagem do Carnaval, o sotaque dessa festa, a maneira como o Rio, o Carioca, vibra, que é muito diferente da maneira como São Paulo vive, a sociedade tem as escolas de samba no Rio como parte de si, São Paulo não. Os desfiles é quase um gueto, é quase algo à parte. E outra coisa que eu reparo muito é que aqui no Rio o espectador vai para assistir uma festa como um todo. Exato. Não importa se eu sou mangueirense, no entanto, eu vibro com o Paulo Barros fazendo a Vila Isabel, eu vibro com os meninos fazendo a Grande Rio. Então, eu acho que o espectador carioca senta ali para ver uma grande festa. Lógico, ele tem a sua torcida pessoal, mas ele incorpora, ele participa, ele interage com toda a festa. E São Paulo, eu não vejo isso. Exatamente. Então, são traços culturais, é uma questão identitária, tanto da vocação de cada cidade, o Rio é uma cidade de um passado imperial, é uma cidade turística, enfim, tem toda uma linguagem, mais Arnovô, São Paulo é mais Ardeco. Então, você vai entendendo as personalidades de cada cidade e isso vai respondendo muita coisa. Mas, voltando à questão, há muitos anos eu acompanho e frequento barracões no Rio. Então, digamos que o sotaque do carnaval carioca não me é novo, não me chega como algo inesperado e me pega despreparado. Então, eu já tenho há muito tempo essa vivência cultural, de frequentar quadras, barracões, de conversar com profissionais. O que se tornou novo para mim é colocar dentro do meu traço, dentro do meu projeto, uma estrutura que é diferente. Aqui você tem viaduto, você tem uma curva de 90 graus. Então, tem algumas questões que são mais estruturais do que culturais, que eu estou entendendo. A maneira muito recente de trabalhar a iluminação da sapucaí... Mais uma função que jogaram nas costas do carnaval. Exatamente, agora também tem que, digamos que, criar um movimento luminotécnico. Então, a partir daí, eu estou vivendo um desafio, mas esse desafio é amenizado porque eu já conheço a identidade dessa festa. O que eu nunca fiz foi projetá-la. Então, eu estou me sentindo muito confortável, não estou tendo grandes dificuldades. O projeto da Mangueira está a pleno vapor, protótipo, pronto, alegoria sendo produzida no primeiro andar. Então, eu não estou tendo nenhum problema de ordem criativa. O que eu estou fazendo é adaptar todas as questões estruturais, alturas, forma de montagem. Em São Paulo, não existem os elevadores hidráulicos, as tesouras. As dimensões são menores. As dimensões são outras, exatamente. Então, o que eu estou fazendo é dialogar com estrutura, mas eu não estou tendo problema de acomodação artística e cultural. Sidney, equipe. Como é que você está se dividindo no Rio e São Paulo? Como é que você criou essa tua estratégia de trabalho? Eu tenho duas equipes totalmente autônomas entre si. Então, eu tenho a equipe do Vai Vai. A equipe do Vai Vai é uma equipe que já está comigo há algum tempo. Então, eu me senti seguro em conciliar os dois carnavais por ter um grupo de pessoas que está em São Paulo, que espera apenas o projeto, a minha assinatura, mas que desenrola. Então, a questão da escolha do tecido, a questão do... Já sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Vou uma vez por semana a São Paulo para acompanhar o processo. Eles vão me reportando pelo WhatsApp. E a equipe do Rio já é uma equipe mais nova. É uma equipe que, apesar de eu conhecer as pessoas há algum tempo, mas que é a primeira vez que trabalhou comigo presencialmente. Então, essa equipe do Rio, ela me acompanha nesse processo de uma vivência na cidade do samba, que é nova. E a equipe de São Paulo, que já entende como eu funciono, segura a onda por lá. Então, eu estou com duas equipes. Uma não tem nenhum tipo de... Não digo interferência, mas não tem necessidade de dialogar com a outra para manter a autonomia dos projetos, dos processos. Sem dúvida, é importante isso. Então, tem caminhado muito bem por isso. É o que a gente sempre diz, né? Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E agora, mais do que nunca. Porque se eu não tivesse equipe, eu não conseguiria fazer essa dobradinha. E eu acho que é importante, evidente que você tenha essa consciência, é não perder a personalidade artística. Talvez aqui no Rio você vai botar tudo, porque você sabe que aqui existem os estilos e você está em ponto seu. O Carnaval do Rio mudou muito. Você acompanha isso, você sabe. De uns anos para cá, recentemente falando, os enredos mudaram. A Sapucaí passou a ser um lugar de fala de muita importância, com as ações de Leandro Vieira, do Leonardo, do Gabriel. Toda essa geração nova que chega, ela traz um olhar político muito mais forte. E usa a Marquês de Sapucaí como esse grande palco de ideologias. Você tem essa intenção de trazer também o político, embora o Carnaval seja uma manifestação política, sem dúvida nenhuma, mas trazer mais a força do político, do falar, de se fazer entender ali na Avenida? Sim, sim. Inclusive esse enredo da Mangueira, né? Quando eu chego na Mangueira, a presidenta Guanaira me falou, olha, eu deixo a seu critério a escolha do enredo, até porque hoje a estrutura do Grupo Especial do Rio, ela favorece para que a escola tenha um mínimo de condição, até pelo valor da subvenção. e ela falou, eu tenho uma condição de te oferecer autonomia e de não precisar vender o enredo, não buscar um patrocinado. Então, desenvolve algo que você acha que funciona para você como artista, para a Mangueira como uma instituição quase centenária, preta, de comunidade. E a partir daí eu me debrucei em várias histórias e escolhi falar sobre a Flor da Terra. É isso que eu ia perguntar, qual o enredo que você está levando? Isso, o enredo se chama Flor da Terra, do Rio da Negritude entre Dores e Paixões, que fala sobre os povos bantos, desde a questão do desembarque no cais do Valongo, até os dias atuais, questões mais contemporâneas desse assunto, como, por exemplo, a contribuição banto no português falado, praticado no Brasil contemporâneo, no Brasil atual. Então, a partir desse enredo, o que eu também busco é fazer uma conexão, tanto que isso está no nome do enredo, o Rio da Negritude entre Dores e Paixões. Isso é muito político, você pensar que o carioca vive uma tensão diária, uma tensão cotidiana, que coloca ele entre delícias e desgraças. Ele está sempre ali no limite entre o caos e a delícia de ser quem é. Viver nessa cidade chamada de maravilhosa, mas ao mesmo tempo exposto à violência, a questões cotidianas muito cruéis. Então, o enredo trata justamente do preto que vive nesse Rio de Janeiro e que ele é o corpo, alvo da chamada bala perdida, é o cria do morro que tem o estereótipo de uma figura que já nasce com o rótulo da marginalidade. Então, é um enredo muito politizado nesse sentido também. Então, a Mangueira vai trazer, sim, esse viés. A minha assinatura para a Mangueira traz esse debate muito politizado de qual é o lugar do corpo preto no Rio de Janeiro de 2025. Bacana. Está bem dentro do contexto do geral dos enredos. E você está sendo bem recebido pelos colegas? Sim, muito, aliás. Muito bem recebido. Já está saindo, tem que ir no baródromo. É, não, já fui ao baródromo. É, mas não foi no aniversário do Mauro Quintal, você faltou. Poxa, não fui. Infelizmente, não fui. Estou brincando. Ou seja, vamos ver agora também umas imagens. Eu queria que você dissertasse sobre as... Vamos lá. Esse é o Carro Abre Alas da Águia de Ouro, meu último título no Grupo Especial de São Paulo. A Águia de Ouro é uma escola que até então não tinha performado entre as campeãs. Eu tive a alegria de conduzir esse desfile que falava sobre a sabedoria, sobre o conhecimento. Então, é um ano bastante especial para mim. E deixei lá a minha marca na Águia de Ouro, né? Uma estrela para a história dessa agremiação, dessa jovem agremiação. Aqui é o Abre Alas da minha primeira redição, né? A Gaviões da Fiel 2019, a saliva do santo e o veneno da serpente. E, inclusive, gerou bastante polêmica essa abertura, né? Inclusive, os cristãos ortodoxos mais rebelados acreditam a pandemia, né? A essa comissão de frente, que tem a figura de Cristo duelando com o demônio, enfim. Aqui é o Abre Alas da Mocidade Alegre de 2014, que falava da fé, um tricampeonato, né? Da escola que me formou, não só como sambista, mas também como carnavalesco. Aqui é quando eu passei pela Unidos de Vila Maria, que falava sobre os 300 anos do achado da imagem, né? De Nossa Senhora da Conceição Aparecida, consagrada padroeira do Brasil. E aí é uma réplica da Basílica. Um projeto muito marcante. Esse projeto me marcou muito. Eu assisti daqui do Rio. Aqui é o Vai Vai 2023, no grupo de acesso, falava sobre a imortalidade, o Big Bang. Era o Abre Alas da Minha Segunda Redição e ambas do grande, do meu querido Raul Diniz. E é isso, essa é a trajetória que a gente vem costurando. Você trabalha hoje em duas grandes potências. A Vai Vai, com a força da comunidade, é uma escola de peso, né? E a escola de peso cobra muito. E a Mangueira, já trabalhei lá e posso dizer com firmeza, uma escola de peso, uma das maiores histórias, sem dúvida nenhuma, uma das maiores escolas do Rio de Janeiro, sempre esperada, né? Como é que o Sidney, pessoa, cidadão, como é que ele carrega o peso dessas duas responsabilidades? Ou você é aquele meio blasé, falou, não, vou deixar, vou fazendo, vou fazendo, vou deixar fluir, não vou trazer para mim o peso dessa responsabilidade? Olha, eu vivo... Desculpa, me expressei mal. O peso da responsabilidade é evidente que nós temos que trazer. Trazer o peso dessa relação das duas escolas. Sim. Desde o início da minha trajetória no Carnaval de São Paulo, e já começou numa grande escola, que a Mocidade Alegre é uma escola bastante referenciada, muito conceituada em São Paulo, e não de hoje, né? Ela tem uma tradição de enredos muito densos, enfim. Então, eu sempre fui exposto a essa vitrine que o Carnaval gera. Claro que, num primeiro momento no Carnaval de São Paulo, hoje no do Rio, que tem uma outra amplitude, e é impressionante que hoje, estando na Mangueira, eu percebo o quanto São Paulo faz Carnaval para si e o Rio faz Carnaval para o mundo. Tanto que hoje tem pessoas que me abordam nas nossas redes sociais e dizem, olha, eu não te conhecia, hoje eu te conheço como Carnavalista da Mangueira. Então, isso mostra não só a Mangueira, mas como o cenário do Carnaval Carioca, ele te expõe, né? Mas eu sempre trabalhei com uma certa blindagem emocional. Eu sei da responsabilidade que eu tenho, mas eu sempre evoco em mim aquele menino sonhador que acompanhava pela TV na década de 90, que nos anos 2000 frequentou barracões e quebrou essa barreira e passou a interagir com a festa. Então, eu procuro não perder essa essência do menino sonhador que riscava Carnaval no seu caderninho de anotações, mas eu sei da responsabilidade que eu tenho. Então, o tempo inteiro eu fico dosando alguém que tem que colocar a cara tapa, que tem que assumir o seu posto diante de uma comunidade, de duas grandes comunidades gigantescas. Isso para o público. Então, hoje eu estou aqui falando com o Mauro Quintais e sabendo da minha função, da minha figura. Quando eu estou sozinho, eu tento resgatar essa certa inocência criativa e tirar esse peso que o mundo atribui, mas que no meu íntimo eu posso dar uma descarregada para eu não ficar o tempo inteiro pressionado e tensionado também. Então, eu estou o tempo inteiro ali, olha, agora eu preciso entender que eu sou carnavalesco, que eu tenho a responsabilidade. E quando eu não estou exposto a esse momento público, eu procuro manter o meu equilíbrio, o meu eu, né? Aí eu falo, poxa, eu ainda tenho que ser aquele menino sonhador e tirar esse peso das costas e brincar de fazer Carnaval. Então, como o momento da criação é um momento solitário, né? Então, na hora de desenhar um carro, na hora de criar um figurino, é um momento solitário, né? Porque é aquele momento que você mergulha nas suas convicções criativas, estéticas, e traz, né? E revela aquilo que você acredita como visualidade, como proposta visual, né? Então, nesse momento de solidão criativa, eu tento tirar esse peso das minhas costas. Eu tento referenciar o menino sonhador e amante de Carnaval. Agora, nesse momento aqui que eu estou diante de Mauro Quintais, né? Quinta com Quintais, eu sei que eu preciso ter essa coraça e essa força que é o que me conduz publicamente. Bacana. Bonita. Bonita a sua fala. Sim, quero te agradecer demais a presença aqui no Quintas com Quintais. Espero que essa entrevista abra mais a sua figura ao Rio de Janeiro. E, repito, foi um grande prazer. Transmito o meu abraço à presidente Guarnaíra e toda a sua equipe. Muito obrigado. Eu que agradeço e imensa satisfação estar aqui com você, Mauro. Alguém que, como eu disse, a questão de 20 ou 15 anos atrás estava me inspirando também a desenvolver essa trajetória. Maravilha. Amigos, encerramos aqui a entrevista com Sidney França, um dos grandes artistas do Carnaval Brasileiro. Até semana que vem com mais uma entrevista no nosso Quintas com Quintais. Música